Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu venho trazer novidades pra vocês sobre a Demise. Então se você já gostou do tema de hoje, eu peço pra você, senta aquele vídeo no like. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal e ative o sininho. E sem mais enrolação, vamos para a aula de hoje. Roda a vinheta! Opa! Pra quem não me conhece, meu nome é Emanuel, eu sou produtor musical mais de 10 anos. E hoje eu venho trazer novidades pra vocês. Mas antes da gente falar sobre novidades, se liga só. O primeiro link na descrição do vídeo eu te ensino você a conter uma renda extra. Isso mesmo, utilizando apenas seu celular. O segundo link é o link do meu curso, que você pode estar adquirindo. E o terceiro link é o link do meu catálogo de Beats. Hoje eu venho falar sobre a Demise, ele está com um plugin chamado Perfect Plate. Como o título já diz, então você já deve imaginar que realmente é um reverbo de qualidade. Qualizador, como vocês podem ver aqui, tá vendo? Você tem um Slope, que vai até 48dbs. Você tem aqui a parte pra você poder escolher se você quer ir slow, médio, fast. Ou seja, rápido, médio, mais pesado. Você também tem a parte aqui, se você quer aquele sonho mais natural, mais dark ou mais brilho. Aí você também tem a parte aqui de Slip, do filtro. E Flip. Aqui embaixo você vai ter um Ressonância, um Drive, um Rotate, que vai ser pra fazer a rotação, no caso. Um Deturn, um Deturn e um Ducker, que já vai ser um compressor integrado. Botão de Input, Output, um de Delay, Tile, Mix, um High Pass Filter, um Low Pass Filter e um Mide, que seria estéreo. Estéreo. Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.